A torre e a casa A distância A distância A dentro de buraco eu não estou vendo Eu tiro pelo mapa E pela bússola Pelo mapa A posição que eu estou A posição que eu estou A posição do inimigo E coloco a régua Para calcular a distância Na régua de 1 por 100 Calcula a distância Com a bússola eu tiro a direção É difícil Ah, imagina Nossa, e sem Hoje ainda tem a tecnologia A bússola A bússola O binóculo O binóculo O binóculo Esse era do Ah, esse era do Teatro Mas eu tinha o binóculo O binóculo Militário O cara agarra o Morteiro O cara agarra 45 Era aquela agarra ali? Não, essa aí é Imitação Eu desativei tudo Aí na hora que eu roubando a casa eu comprei essa porcaria Depois eu desativei também Eu não quero É 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 Obrigado.